Este automóvel e a mobilete colidiram na tarde do sábado na rua Araribóia com o Urbano Vítima, no bairro Parque do Som, em Pato Branco. Equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros estiveram no local para atendimentos. O condutor da mobilete foi encaminhado para atendimento médico. Chegamos ao local aqui, um menor, um masculino de 15 anos, que trafegava com a mobilete num cruzamento aqui. Possivelmente estava com outro veículo na frente, segundo a informação dele. O veículo fez o cruzamento da via e ele acabou não dando tempo dele passar. Colidiu aqui com um automóvel cruze. A vítima não tem lesões graves, está indo para a UPA para averiguação, a princípio algumas escoriações. Mas destruiu ali a mobilete e um dano frontal no cruz, agora apresentando um vazamento de combustível. Devido ao derramamento de combustíveis na pista, socorristas espalharam cal para absorver o óleo e a gasolina para a segurança dos usuários.